Oito anos atrás entrou o artesanato na minha vida com essa minha ideia de chaveiros, de bonecas e bonecos, foi aí que tudo surgiu. Eu era maquiadora de um salão, o salão fechou, aí eu tive que me virar, arrumei emprego de atendente de call center. Eram muitos funcionários e a empresa era muito grande. E eu vi aqueles armários, uns chaveiros sem graça, sabe, sem vida, foi quando eu bolei as bonecas e os bonecos. E fiz chaveiros, em que teve um recorde de vendas, porque eu fazia coloridos, fazia com roupinha xadrez, estampada, e um empoderamento negro, eu também pensei muito nisso. Eu comecei a receber encomendas, casamentos, batizados, foi crescendo. Quando fechou a empresa, eu não tive dúvida, vou me aprofundar no artesanato. Mas aí fiquei perdida, não sabia para que rumo se tomasse. E foi quando o pessoal do Sembrae me chamou e eu fiz o curso de empreendedorismo. A parte digital, eu não sabia nada. A parte financeira, tive toda assessoria. E a parte de atendimento ao cliente. E aí eu conheci o Feito em Santos. Abri um leque de oportunidades de vários lugares que a gente pôde fazer eventos, como no Arco do Valongo, no Aquário, na Fontaria Azulejada. O Feito em Santos, o meu trabalho foi até para outros países. Eu conheci turistas, Noruega, Suécia, Estados Unidos. Isso daí é uma grande vitória. A Casa do Artesão, ela é um xodó. Todo mundo expõe o seu trabalho, os meus lucros têm aumentado. Então a gente está num lugar privilegiado. O Feito em Santos, ele é tudo. Para mim é tudo, eu só tenho a agradecer. O Feito em Santos, ele é um xodó.